Música Guilherme, Luiz Guilherme bateu para o gol Lucas Fraga agora chegou Bateu para o gol Vai nela Lucas doido, não está falando agora Twist Olha Lucas Lucas doido Lucas doido Lucas doido Lucas doido Circulação, botou Bateu para o gol De vaga o descenso, é maiúscula Lucas, Lucas doido Mais uma vez Música